Vários casos de acidentes de trabalho e agora, infelizmente, temos mais um registro. Um idoso de 63 anos que caiu de uma altura de 7 metros. Esse registro foi no Planalto Norte e o repórter Ednei Vassoas, que está chegando agora, com as informações para a gente. Então, Marcio, esse caso aconteceu ontem, meio-dia e meia, na cidade de Porto Neão, no Distrito Industrial da cidade. Esse senhor de 63 anos estava trabalhando, quando então, ao se deslocar de uma escada para um andame, acabou caindo de uma altura de 7 metros. Segundo os bombeiros, o senhor estava agachado sobre alguns materiais quando eles chegaram ali no local, estava consciente e conversando. Ao cair, ele colidiu contra o solo com a parte posterior da coluna, com dorso e pernas, apresentando fortes dores nas pernas, na cintura pélvica, na coluna torácica, ferimentos abrasivos na perna esquerda e no braço direito, além de apresentar pele úmida e fria, o que preocupou aí os bombeiros. Ele ainda apresentava hipertensão arterial e baixa saturação. Os bombeiros, então, prestaram ali os primeiros atendimentos, os primeiros socorros a este senhor, e encaminharam ele para o Hospital São Brás, onde ele segue internado. O caso dele ainda inspira cuidados. Lembrando que este é o segundo caso de queda de altura de trabalhador, somente nesta semana, aqui no Paraná Alto Norte. A gente teve um caso, no início da semana, de um pintor de parede que caiu de uma altura de 5 metros, também segue internado, e agora, então, esse senhor em Porto União. Volto com você, Márcio.